Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e hoje o tema que eu vou abordar é a noção de política em Aristóteles. O Aristóteles escreveu sobre política em diferentes textos, mas a ideia aqui é abordar a reflexão que aparece diretamente nos dois primeiros livros ou nos dois primeiros capítulos do livro Política. É importante dizer, antes de tudo, que esse texto, como outros de Aristóteles, tem uma estrutura de anotação de aula, até porque talvez ele não tenha sido escrito exatamente pelo Aristóteles, mas pelos alunos dele. De qualquer forma, a gente trata ele como um livro do Aristóteles, a gente se refere a esse texto como um texto do Aristóteles e é onde ele apresenta as ideias dele, que são bem distintas das ideias do mestre dele, que foi o Platão. No primeiro capítulo da Política, o Aristóteles insere um ponto importante que é a caracterização do ser humano como animal político, mas para chegar nesse ponto, ele inicia a reflexão apontando a tese de que toda cidade é uma espécie de comunidade e que toda comunidade se forma com vistas a algum bem. Essa é a mesma tese que ele vai desenvolver nos escritos dele sobre ética, ou seja, ele parte da ideia de que a finalidade da vida humana é a busca de um bem, sendo esse bem a felicidade. Nesse sentido, tudo que a gente faz, a gente faz porque a gente quer ser feliz, e assim é também a cidade. Se nela vivem pessoas, essas pessoas buscam esse bem. Então, o propósito da cidade não é diferente, o propósito da cidade é buscar um bem, que é a própria felicidade. O Aristóteles defende também a tese de que as primeiras uniões entre as pessoas aconteceram por meio da família, e a união de famílias deu origem a povoados, já a união de povoados deu origem à cidade. É a partir desse raciocínio que ele vai defender, então, que toda cidade existe naturalmente. Porque, pensa o seguinte, a cidade é o estágio final da união que o ser humano fez com outra pessoa, na constituição da família. Daí ele vai tirar a ideia, que eu comentei antes, de que o ser humano é um animal social e político. Como ele escreveu, abre aspas, um homem que, por natureza, e não por mero acidente, não fizesse parte de cidade alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade. Fecha aspas. Então, o ser humano é um animal gregário. A partir dessa tese, o Aristóteles argumenta que a cidade tem precedência sobre a família e sobre cada um de nós individualmente. Tudo o que a cidade coletivamente decide deve ser seguido pela família e por cada pessoa. Isso porque, de acordo com ele, o homem vivendo coletivamente pode ser o mais perfeito dos seres. Só que, vivendo longe da lei e da justiça, ele pode se transformar no pior dos animais. Então, a justiça deve prevalecer sempre e a justiça está no campo da cidade, ela não está numa decisão do indivíduo. Já no capítulo 2 da política, o Aristóteles vai entrar num dos temas mais polêmicos dele. Ele vai argumentar inicialmente em torno da figura do chefe de família e do chefe de comunidade. A intenção dessa argumentação é justificar duas teses. Primeiro, a necessidade do escravo e a defesa de uma inferioridade de uns em relação a outros. Mesmo reconhecendo que algumas pessoas julgam que a escravidão pode ser contrária à natureza, o Aristóteles defende no texto dele a postura inversa. Ele afirma que mandar e obedecer são condições inevitáveis e convenientes para o funcionamento da vida em sociedade. E aí ele defende também que algumas pessoas nascem para a escravidão. De acordo com o Aristóteles, assim como a gente possui alma e corpo, e a gente entende que a alma é dominante e o corpo é dominado, existe na relação entre o senhor e o escravo a mesma condição natural. Para ele, todos os homens diferem entre si. Na verdade, todos os seres diferem entre si. E no caso dos seres humanos, alguns nasceram para comandar, enquanto outros precisam ser comandados. De maneira que essa relação, ou melhor, que dessa relação depende a estabilidade da vida na cidade. O Aristóteles chega até ao absurdo de afirmar que a utilidade dos escravos pouco difere da utilidade dos outros animais. E ele também vai dizer que a natureza faz os corpos dos homens livres e dos escravos diferentes. Alguns têm aptidão para o trabalho manual e outros para o trabalho intelectual. E você poderia ver isso, identificar isso pela aparência da pessoa, dando já essa dimensão da escravidão como algo afeito à própria natureza. Ao mesmo tempo que ele defende a superioridade do senhor em relação ao escravo, o Aristóteles defende também que o homem é naturalmente superior à mulher. E esse é o motivo pelo qual ele não via espaço para a participação da mulher no debate público. E aí, por fim, o livro 2 da Política se encerra com a reflexão sobre o ócio, em que o Aristóteles afirma que somente aqueles que não precisam se entregar ao trabalho braçal podem se dedicar à política e à filosofia. De fato, apesar da defesa disso ser algo que a gente discorde hoje em dia, o Aristóteles não está errado a afirmar que a filosofia era efetivamente um luxo para uma parte muito seleta da população. A questão para a gente hoje é se precisa continuar sendo assim. Bem, essa era a reflexão que eu queria trazer. Como eu disse, a tese do Aristóteles, apesar de ser importante quando ele traz a dimensão do ser humano como animal político, ela é também polêmica pelo fato de que ele defende a escravidão e defende a inferioridade de uns em relação a outros, inclusive a mulher em relação ao homem. Mas essa era uma discussão que eu acho que é importante conhecer até para a gente compreender os argumentos dele e entender o que isso desencadeou como um processo também de influência sobre outros autores, sobre outras culturas. Se tiver qualquer coisa que você queira compartilhar comigo relacionado a esse tema ou outras coisas, é só mandar um e-mail. É contato.arroba.marcosramon.net Então é isso. Obrigado por você me acompanhar aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.